O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento da marcenaria. Nas imagens é possível ver que os ladrões chegam em um carro branco, descem e poucos minutos cortam uma corrente que prendia a carretinha e fogem levando o objeto. Tem três anos que o Clayton tem essa marcenaria aqui no setor Independência e Mansões em Aparecida. Não é a primeira vez que ele é furtado, mas desta vez, Clayton, um objeto, um produto que você usa para entregar sua produção, não é isso? É verdade, ele levou minha carretinha de madrugada de segunda para terça, que é uma coisa que eu uso para trabalhar, eu preciso dela, porque daqui que eu tiro minha renda, que eu sustento minha família, pago minhas contas, gero imposto que eu tenho CNPJ ativo e o pessoal vem e furta a gente. É a segunda vez, a primeira vez também me deram prejuízo, essa é a segunda vez, um prejuízo um pouco maior. Agora eu tenho que correr atrás, poder comprar outra, se possível, porque é até difícil de tentar recuperar, porque mesmo que a polícia tente recuperar, é difícil, porque eles prendem e a justiça solta. Então, assim, fica uma coisa meio que rotineira, né? Direto acontece. A gente observa, inclusive, Sérgio Márcio, que aqui dentro da empresa dele, ele colocou as câmeras. Já foi, Clayton, no intuito justamente de inibir a ação dos criminosos? Não, com certeza. A primeira vez que eles entraram, não tinha esse sistema, né? Aí eu peguei, da primeira vez que roubaram, eu coloquei as câmeras e o alarme. Só porque até as câmeras eles conseguiram levar, né? Inclusive, tinha um ano canto ali da parede e eles levou até as câmeras. Você vê que realmente a situação está bem complicada aqui na região. Na primeira vez, eles levaram o que de você? Cara, levou parafusadeira, levou meia esquadria, levou chaves manuais, né? Inclusive, tem algumas ferramentas que eu nem deixo mais aqui dentro, eu prefiro guardar em casa, questão de segurança mesmo. E se acontecer deles, entrar de novo, não tem um prejuízo tão grande, né? Agora, a carrete, infelizmente, eu não tinha onde guardar, porque ela não cabia aqui dentro, ficava na porta de casa trancada. Cerraram três cadeados e levaram ela. Do lado da maçanaria furtada, tem o Divino Roberto, que tem uma distribuidora. Aqui, você também está com medo, Divino? Aqui, bastante, né? Porque a gente não mora no local, né? Então, a gente sempre está recebendo a ligação, tem gente passando por perto aqui, olhando. Já me roubaram a câmera ao lado aqui. E está difícil para a gente aqui. As imagens devem ajudar na identificação dos suspeitos. Então, a gente tem que jogar no shopping, né?